É o derivado... De novo! É o derivado cast começando pra você! Muito bem-vindos, eu sou Michel Arouca e estou aqui com o meu amiguinho, que vocês já os conhecem, mas vou apresentá-lo mesmo assim. Vai! Bruno Clemente! Olha que alegria este derivado simplificado. É um derivado pocket. É um derivado pocket simplificado. Não temos mesa, não temos o nosso querido Alexandre Bonfá prestigiando. Beijo para o Alexandre Bonfá, faz muita falta. Estamos gravando esse podcast durante uma viagem dele. Na semana passada eu estava viajando, aliás, um beijo para o Pedrinho, que brilhantemente me cobriu aqui. Menino maravilhoso, gentil, nerd, inteligente. Nota 10. E para quem está perguntando por que então o Pedrinho não está essa semana novamente? Não tem agenda. Que o rapaz está lá atolado de jobs. Não tem agenda hoje. Vídeos para o Série Maníacos, porque está cremoso, vai no Série Maníacos, tem vídeo de Sucsection com a opinião de Michel Arouca. Muitas pessoas pediram a opinião de Michel Arouca sobre o episódio... Episódio 3 de Sucsection foi especial. Foi do caralho. Foi especial, cara. Eu me senti inspirado para fazer um vídeo só sobre esse episódio. Sabe o que é pior? O que é? Conversar com o Alê ou o Alê falar... Eu não sei por que fica todo mundo tão assim com Sucsection. É bom, mas não é tudo isso assim. A lesão é desse? É negacionista de Sucsection? Cara, a lesão é negacionista de Sucsection. Puta, a merda é a lesão. Que tristeza. Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. E ele deu aquela risadinha de escola. Sabe quando não pode rir na frente do diretor? Ah, certo. Que eu falei para ele... Aí, assistiu o vídeo meu e da Carol, né? Que você falou que eu vim escutando no carro. Vindo para cá gravar o Derivado na semana passada, ele falou que ia escutar no carro enquanto ele vinha. Não escutou. Safado. É. Aí eu botei para escutar o comecinho comigo, do lado. Eu coloquei. Ele, nossa, como você está bonito. Aquela papaiada toda que ele falou aqui no Derivado. Aí ele... Quando eu comecei com a Carol falar do pôster, que tem um reflexo da Chive, do Tom, ele fez assim... Falei, o que é isso, Alê? Que falta de respeito é essa? Eles estão pegando pelo em ovo, né? Ele achou desnecessário esse tipo de comentário. Falei, ah, eles vão, mas é você, rapaz. Você, eu vou te falar, viu? Você, Alexandre Bonfá, eu vou te falar. Alexandre Bonfá é insubstituível. Por isso que não tem ninguém aqui do nosso lado. Não dá para substituir. Eu sinto falta dele. Eu, sabe, eu vim para cá dez dias sem ver Alexandre Bonfá. Eu estava esperando sentar do lado dele, ele virar... E aí? Já ouviu a piada do morcego? Meu pau no seu rigo? Mãe! Ai, meu Deus do céu. Alguma coisa assim. Cara, o Alê... Eu estou com saudade disso, cara. É isso, a gente já grava o derivado com o Alê. Tudo que a gente fala é esperando a risada dele. É tipo, ele é a claque. Muito completo. Ele é a claquezinha nossa, o derivado. E até o final desse programa, você vai ouvir sobre a minha viagem para a Itália, o meu novo status, como eu voltei dessa viagem, o que achamos das notí... Deu umas notícias importantes. Jonathan Majors, o Kang da Marvel, está na pica do saci. A greve dos roteiristas de Hollywood é eminente. Vai rolar tudo isso no derivado, que começa right fucking now. Alexandre Bonfá. Está começando, o derivado já chegou. Arovengers, bubuzinho, tudo começa com a Arovengers, vida social, passeios, rolês. Eu queria saber o que você fez de bom nesses últimos dias, nesse final de semana, e o que você assistiu. Como é que a sua movimentada vida fluiu? Este final de semana, a gente teve uma breve despedida do solteiro. De quem? É, pois é. O irmão da Sabrina vai casar. Ah, eu lembrei. Então ele me convidou como padrinho para estar lá presente, ali, então a gente promoveu. Você sobrou para o Bahamas? Primeiro que ele começou com um papo assim, cara, eu queria andar de kart. Eu falei, rô, andar de kart é 30 minutos e é caro. É só 30 minutos? Não, é 30 minutos. Você pode andar duas horas, mas tem que gastar mil reais cada pessoa. Não, ó, pela meu cálculo, é uns 150, 200 pila para andar meia hora. É mesmo? Um cartinho da hora, cartinho da granja, lá de casa. Tipo aquele speed lá no Totopé. Isso. Não, o Espírito da Totopé. Você já viu o Espírito da Totopé? O cartó do mudraga. Não, pode ser bom, pode ser bom. Não vou julgar, não vou julgar. Senão depois aqui vai vir gente que fala, ah, você não conhece nada. Mas enfim, então eu falei para ele, cara, meia horinha. Aí ele falou, ah, outra coisa, talvez paintball. Falei, porra, velho, terceira, a gente pode ir naqueles negócios de pula-pula, de cama elástica, porque daí você faz também aniversário de 15 anos, né? Deixa o noivo fazer o que ele quiser, mano. Mas, cara, fazer o que ele quiser, tudo bem, mas, pô, kart paintball. Mas eu estou surpreso de você abrir mão do kart, que você é um ótimo piloto de kart. Ah, mas exatamente por isso. Você ia dar um pau na turma toda. É, sem graça, está vendo? Não tinha mais ninguém para brincar. Chama o Gito para ir no Espírito do Soteiro. Gito, o Gito. Você está banido da sua vida. O Gito é o Judas. É o Judas. O Gito é o Judas. Gito, você. Eu sei que você assiste o Derivado. Eu assiste. Você é o Judas. E eu vou contar aqui agora. E aí eu fiquei sabendo de tão decepcionante. Eu vou dar um expose no nosso amiguinho aqui, porque é o seguinte. Faz parte do Avengers, tá? Eu estou brincando no simulador de corrida. Eu gosto de jogar muito o Assetto Corsa Competizione. É uma baita de uma brincadeira séria de automobilismo. As pessoas treinam para o real no Assetto Corsa. Ah, é? É. Não deve ser. Te falo, cara. O Leclerc joga Assetto. Ah, for fã. Não para treinar. Não, treina. Ó, o Assetto Corsa, iRacing. Tem alguns simuladores, cara, que são simuladores de automóvel. As reações são muito parecidas. Eu conversei com um cara que corre estoque aqui no Brasil. Ele chama Renan. Ele é muito amigo do amigo meu. E ele, mano, a gente estava numa festa de aniversário desse meu amigo e o Renan estava lá. E eu bati mó papo com o cara. Puta cara, gente boa, moleque. Guia para um caralho. E ele foi fazer... Nossa, tá? O Aruvêner mais descabido aqui. Mas ele dirige para caralho e ele ia fazer uma prova na Argentina. Ele nunca tinha andado no autódromo lá da Argentina. E eu falei para ele, eu falei, cara, você gosta de treinar em simulador? Como é que é o teu... Para eu entender, né? Aí ele falou, cara, eu uso o simulador não tanto quanto eu gostaria. Ele anda bastante no Brasil. Qual é o videogame desse simulador aí? Eu uso no PS5. PS5, tá. Mas a galera que treina profissionalmente o simulador é no PC. Tá. É, que é mais preciso que no PS5. Eu sei, eu sei. Tem algumas sensibilidades que no computador você consegue ter melhor sensibilidade. Então, conversando com ele, ele falou, cara, eu fui fazer essa prova na Argentina antes que eu corri para caralho no simulador para conhecer a pista. Eu cheguei lá e eu conheci a pista. Ele falou, cara, assim, as reações, bumps na pista, um pouco diferentes e tal. Mas aonde freia, aonde acelera o traçado, perfeito, cara. Ele falou, cara, eu cheguei lá e eu conheci a pista. Surpresa. Então, conseguiu desenrolar. E dito isto, né, estava eu lá no simulador, eu conheci uma galera que tem um grupo no WhatsApp, eles estão formando uma equipe para correr. Então, assim, já tem lá no grupo 20 pessoas e toda quarta-feira a gente está correndo à noite com umas 12 pessoas mais ou menos num servidor que a gente monta. É uma competição interna de vocês? Eles têm lá um campeonatinho interno deles lá, tem uma tabelinha. Ah, você está fora do campeonato? Não, eu entrei, só que eu já entrei com três corridas a menos. Ah, mas aí você ganha. Estou em quarto. Não, tem um cara lá que anda para caralho. E eu também não tenho todas as pistas do jogo muito bem decoradas. Então, agora, essa quarta-feira eu vou sofrer que são três pistas lazarentas que eu preciso treinar bastante. Muito bem, então, quando eu entrei nesse grupo e comecei a correr, os caras sangue bom, tem um outro grupo que estou eu, o Gito, o César, está uma turminha lá também e eu falei, Gito, César, eu vou colocar vocês num grupo que está mó da hora. A galera profissa. Aí o César entrou, a gente começou a correr, o Gito ficou ali, ah, beleza. Aí o César falou, porra, coloca o Gito, o Gito, porra, a verdade é que você não me colocou, esqueceu no churrasco, botei o cara. Gitão, que decepção. Quarta-feira, dia de corrida, vamos começar a corrida. As corridas são dez minutos, cinco minutos de treino, dez minutos de qualificação, vinte minutos de corrida. É, é. É legal. É uma, é uma, três corridas no mesmo dia, então você fica ali umas duas, três horas andando. Depois dessas corridas, a gente analisa o que, os acontecimentos que rolaram na corrida. E nessa segunda corrida, eu acho, na primeira corrida, teve um incidente na largada, teve um acidente na largada, que eles analisaram, aconteceu aqui, bateu, e aí, o que você acha? Mas pra dar punição, essas coisas? Pra dar punição, tipo, ó, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado. Então, ó, no próximo corrida, então, no próximo treino, vai ficar, toma cinco minutos de pênalti, que não pode fazer, na classificação, não vai poder usar esses cinco minutos. São dez minutos, você perde cinco, mas cinco minutos, é tipo assim, você sai, esquenta pneu, dá mais uma volta, dá mais uma volta, você vai dar duas voltas, pra realmente fazer o teu tempo. Então, você tá numa desvantagem boa, ao invés de dar quatro, você vai dar duas. E daí, cara, tinha um cara lá, o Aldemir, ele falou, é, é só um minutinho, que ele tinha falado no jogo lá, ele falou, opa, eu falei, fica bonzinho aí, tá tudo certo. Aí, quando acabou a coisa, ele falou, o Aldemir já tinha todo mundo, ah, beleza, não aconteceu, não, não, eu queria só ver mais uma coisinha, nessa segunda volta aí, eu e o Bruno aí, da McLaren e tal, a gente teve um negócio. E cara, não aconteceu nada. Eu vi. O Gita vai vir comentar, que puta palestra. Aconteceu nada, mostrei o acontecimento, você vai colocar aqui, a porra da imagem. Aí, o que aconteceu? O meu amigo, Gito, que você levou pro grupo, que eu coloquei no grupo, que você tá no Playstation 5 ali, todo mundo jogando no console, então você fica todo mundo escutando, fica um grupo, um chat no PS5, que a gente corre conversando, que a gente tá ali, então nesse momento, tá todo mundo analisando juntos. Nesse momento, o Aldemir falou, porra, eu acho que ele me fechou. Não vou, né, eu tava, eu saí da curva, eu peguei uma areinha na saída da curva. Ah, porque ele não pode fechar? Não, pera, não é que, é aí que tá. Eu peguei uma areinha, eu entrei numa curva, escapei um pouquinho, passei com a roda numa areinha, meu carro perdeu um pouco de velocidade, o Aldemir tava vindo, ele fez a curva bem feita, ele tinha mais velocidade. Eu vi que ele tinha mais velocidade, eu estava do lado esquerdo, né, você termina ali o traçado no lado esquerdo, ele também tava no lado esquerdo, ele já jogou pra direita, eu vi que ele tava vindo mais rápido na direita. Eu deixei o meu carro na pista, indo pra direita. Eu deixei o carro espremer o cara assim, tipo, eu vou deixar o carro acomodar aqui, pra dificultar pro cara, porque lá na frente tem uma freada pra curva direita. Então eu vou tá com o traçado melhor e o cara vai ter que frear por dentro. A gente vai fazer a curva junta, talvez na outra reta ele me passe. Eu tava vendo isso acontecer. E eu deixei o espaço de um carro. Quando tava apertando esse espaço, e o Aldemir começou a ter o carro do lado, eu comecei a... Cara, de dentro do carro, a gente foi dentro do meu carro pra ver o meu movimento, porque os caras queriam ver o que eu tava fazendo. Na hora que eu vejo que ele tá aqui, o meu volante faz isso aqui, ó, eu vou pra esquerda pra dar espaço pro cara. Só que ele se assustou, como a gente... Eu também sou novo no grupo, ele não sabia o que eu ia fazer. Ele ficou com medo. Ele poderia tirar o pé do acelerador, contornar junto, ele peidou na farofa. Ele não sabia se você era Verstappen ou Leclerc. Ele não sabia o que ia fazer. Se eu ia jogar ele pra fora, ele ficou com medo. Ele peidou na farofa. Quando ele peidou na farofa... Se você expulsou esse grupo é hoje. É, nada. Esqueça um gente boa, caralho. Quando ele peidou na farofa, ele tacou o pé no freio. E quando ele freou, ele perdeu muito mais tempo e o cara que tava vindo atrás passou ele. Entendeu? Então ele perdeu, ele não me passou e perdeu a posição dele. Então, pra ele foi ruim. Só que foi ele que fez uma manobra ruim. Aí o que acontece? Nessa hora, todo mundo tava analisando, tal, não sei o que lá. O Gito, meu brother, começou. Não, Bruno, você tem que entender que realmente você fez um traçado aí que o cara atrás tava indo mais rápido e ele ia passar. Então você forçou a barra ali porque você ia jogar ele pra fora. Não, gente, eu nem ia jogar ele pra fora. Tinha espaço, eu tava vendo. aí, ô, Aldemir, aí começou todo mundo. É, é verdade, tal. Falei, porra, o Gito levantou a bandeira aqui, todo mundo foi no Maria, vai com as outras. Todo mundo começou a concordar aqui. Começou a manada. Começou a manada. Começou aquele movimento de, porra, realmente, ele fez um movimento ali que não deveria. Cara, juro, eu entrei, eu entrei numa resenha com o Gito, num outro grupo, que eu falei, nesse grupo aqui, eu não vou ficar levando adiante. Qual que vai ser a punição aí? Ah, não é grave, não é grave, é, não é, não é, não é. Ah, três minutos aí no próximo treino. Tá bom, foda-se. Três minutos, pau no cu, vambora. No outro grupo, que tô eu, ele, mais umas pessoas, tá o Romulo. Eu falei, Gito, o que que aconteceu, cara? Trairagem. Porra, você? Coloquei você lá no grupo e você já, na primeira corrida, você já vai ficar cagando regra pra cima do teu parceiro. Não pode. Fica quietinho lá, cara. Deixa os caras discutirem. É lógico. Deixa os caras. Eu não ia me meter na farofa dele. Claro. Deixa os caras, velho. Acabei de chegar. Deixa eu... Sabe o que é pior? Gente, na última corrida, o Gito, na reta, me dá uma tossida. Começa a tossir, crise de... Segundo ele, teve uma crise de tosse lá. Ele tava do lado de um cara do grupo. Ele me arrebentou o carro do cara. Ele bateu na reta. Ele tirou o cara na reta. Ele ficou famoso lá no grupo. O cara do Audi. Cuidado com o cara do Audi. Ele bateu no cara, tirou o cara na reta. O cara já tava puto com uma outra treta que tinha rolado com um outro cara. Mó resenha. O cara já não tava com áudio lá naquele dia, tá? Mano, ele bateu no pior cara pra bater. Na sequência, veio um outro e encheu no meio dos dois. Na sequência, veio mais um que também atrapalhou. O César passou no meio, tirou uma puta fina em todo mundo. Meu Deus, assim, o Gito causou. Eu falei, Gito, você cagou a maior regra de um negócio que o Romulo falou. O Romulo falou perfeito. Ele falou, porra, Gito, eu tô com o Bubu, cara. Você tá falando de uma coisa que poderia ter acontecido que nem aconteceu. Como assim, cara? Nunca vi isso no automobilismo. Botou a culpa no multiverso. Isso, botou a culpa no multiverso. Efeito Borboleta. E se, tá ligado? Mandou um e se ali. Cara, mas assim, já falei demais, foi legal pra caralho. Mas quando você bate o carro no videogame, qual o problema? Depois você não reseta e tá novinha? Não, cara. É corrida de 20 minutos. Que nem na última corrida. Então tem um spawn que você volta com o Romulo. O Gito consigo bater em todas as pessoas nas três corridas, tá? Só pra falar, Gitão, seu porra. Aí, o que acontece? Na última corrida em Barcelona, imagina, na última corrida em Barcelona, tem um cara lá que anda muito, anda muito, tá foda bater ele. E Barcelona ia bater. Barcelona foi mais rápido que ele. E na corrida, na primeira curva, eu dei uma espalhada, tive um contato com um cara ali de corrida, ninguém reclamou e tal. Porra, na sequência, era uma curva direita e depois a esquerda. Na sequência, a esquerda, quem que tava lá do meu lado? Gitão. Gitola. Costou em mim, rodei e fui parar em último. Cheguei em sexto. Puto da vida. Ó nuvem negro, Gito, mano. Cara, nuvem negra, foda, assim, tenso. Mas, tudo bem, deu tudo certo. E no final de semana, eu tava lá no Star Plus, fiquei viciado no tênis, tava rolando o campeonato de Monte Carlo, e eu peguei o campeonato começando, e daí eu assisti um jogo, tava passando outro, comecei outro, falei, caralho, esse aqui desclassificou aquele, de repente o Nova, que foi desclassificado também, perdeu o jogo, falei, caralho, quando eu vi, eu vi todos os jogos, cara. Como é bom o serviço do Star Plus e esportes, cara. Pra quem gosta de esportes, é muito legal o conteúdo do Star Plus. E este foi, Aruvendias, que se quiser, dá pra ficar falando muito mais tempo aqui. Ai, ai, ai. Agora me charou. Aruvendias do amor agora. É, agora começa. Aruvendias do amor. Agora todo mundo quer ouvir. Eu não estive aqui na semana passada, porque eu peguei uma minisféria de dez dias, e fui com minha noiva Lu para a Itália. A gente foi dar uma passeada, dar uma relaxada, e nós fomos ir pra aquele miolinho da Itália, que é conhecido como a Toscana. A Toscana não é assim o... Tinha linguiça lá? Por que? A linguiça toscana. Muito bom. Não é aquela parte da Itália mais famosa, sabe? Não fomos pra Roma, não fomos pra aqueles lugares mais que... Cheio de gente. Cheio de gente. É. São cidadezinhas pequenas, são vinícolas, são aldeias medievais, e eu adoro esse rolê das cidadezinhas medievais. A viagem que eu... A melhor viagem que eu tinha feito até então, na minha vida, foi pra Dubrovnik, na Croácia. Animal. Que era exatamente lá em Old Town, onde eles filmaram Game of Thrones, que é o porto real de Game of Thrones, é em Dubrovnik, na Croácia. Sim. Então, essa viagem que eu fiz, eu tinha feito sozinho, anos atrás, foi maravilhosa. Achei assim, fiquei apaixonado, e eu peguei gosto desse rolê de ver estruturas medievais, castelos, vilarejos, e ali na Toscana italiana tem muito disso, né? Então, a aventura já começa no frame meio, né? Porque eu tô em casa, tô indo pro aeroporto, quando eu entro no... Eu moro no terceiro andar, eu moro no andar baixo, quando eu entro no elevador, eu entrei no elevador, tinha três funcionários do prédio, estavam ali, bota o bondinho, tudo bem? Eu com a minha malinha, minha mochila, meu casaco, o elevador para. Puta que eu paro. Primeira vez na vida que o elevador no meu prédio para, nunca tinha acontecido isso comigo, né? Aí a galera ficou meio desesperada, falei, não, gente, calma, calma, já estamos aqui entre o primeiro e o segundo andar. Não, mas assim, eu não tava desesperado, a gente parou ele entre o segundo e o primeiro andar, e eu falei, gente, se caiu o elevador no máximo, vocês quebram a perna, tá baixinho. Mas quem que era? Você e a Lu só? Não, a Lu não tava, era eu e os três funcionários do prédio. Ah, três funcionários do prédio. Três funcionários do prédio. Nossa senhora. Aí eu toquei o interfonezinho que está lá no elevador, né? Pois não, senhor Michel, estamos presos aqui, amigo. É mesmo? Ah, estou vendo aqui na câmera, só um pouquinho. Aí eu já tirei meu casaco, botei a mochila no chão, fiquei ali confortável esperando, né? E meu pai ia nos levar para o aeroporto, né? Ele passou em casa, eu ia buscar, a gente ia passar no apartamento da Lu e ia junto para o aeroporto, né? Ah, já peguei meu celular, mandei o WhatsApp para ele, pai, vai demorar um pouquinho que eu tô preso aqui no elevador. E meu pai é fuceiro. Meu pai, ele não vai ler isso e vai ficar esperando no carro. Falou, tô indo aí. Estacionou na rua, bateu lá no prédio, já começou a conversar, viu no monitor a gente preso, não sei o quê. Aí ele começou a mandar mensagem. Onde é que você tá? Eu falei, peraí, deixa eu ver. Eu falei, gente, eu vou fazer um negócio aqui, não sei se pode, mas vou fazer, vou forçar a porta do elevador para abrir. A gente tá parado, eu vou abrir, eu quero ver onde a gente tá. Não, tudo bem, será que você consegue? Aqui, não consegue não, né? Ou é o competidor de um show? Uma guila. Aí eu peguei lá com as duas mãos sozinho, forcei e consegui abrir a porta do elevador. Aí eu vi, a gente tava bem entre o segundo e o primeiro andar. Eu falei, ó, nós estamos entre o segundo e o primeiro andar. Se você abrir a porta do segundo, você vai conseguir nos ver aqui no elevador. É. Aí ele foi lá, tal, subiu de escada até o segundo andar do meu prédio, encontrou o síndico que já tava lá. O síndico não, ele é a pessoa que toma conta ali da... É, o gerente predial. O gerente predial, não sei o quê. Aí eu falei... O zelador. O zelador. Aí eu falei, gente, abre a porta aqui. Não, não pode abrir, tem que esperar a Atlas, os elevadores. Falei, não, abre a porta aqui, só vou um negocinho. Aí ele abriu a porta, não, 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 não dá pra vocês saírem. Imagina se eu fosse o elevador, tava na altura do meu peito, assim. É. Tava altinho. É. Sabe aquela cena daquele filme lá do Premonição? É. Que a pessoa é partida no meio do elevador? É o perigo. Isso. Só que na minha cabeça é o seguinte, cara, o elevador não vai se mover do nada com a porta aberta. Será? A única forma de ele se mover é se ele cair. Será? Não tem por que cair. Aí eu falei, gente, eu vou sair daqui, não vou ficar esperando. Não, não pode sair. Falei, nisso que... Mas assim, eu fui muito cuzão. Nisso que ele falou, não pode sair, eu já catei minha mala, dei pro meu pai, botei as mãos em cima, e já... Mas 35, já saí. Saí. Ele falou, não pode, não pode, é protocolo. Falei, gente, foi fácil de sair e já saí. E aí ele ficou, as funcionárias ficaram desesperadas, queria sair também, ele não queria deixar. Ele falou, valeu, metemos o pé, já peguei a escada, fomos embora. Pô, tem que ir para o aeroporto, gente, não dá. E estava fácil de sair. Eu acho que não tinha risco. Realmente acho que não tinha risco nenhum. Então eu não quis esperar ninguém. Não, já meteu o pé e vamos embora. E beleza. Aí essa já foi a primeira aventura. A segunda aventura acontece no embarque, porque como a Lu, ela é... Ela trabalha em companhia aérea, ela é comissária de bordo, ela tem os benefícios dela de viagem e a gente consegue viajar com desconto em várias companhias aéreas. A companhia aérea que a gente foi para a Itália, a gente foi num voo direto para Milão da Latam. É um voo direto. E eu achei assim, cara, nós vamos para Milão numa quarta-feira, vai estar vazio isso aqui, vai ser de boa. E nessas passagens de funcionário, de stand-by, você só entra se tiver vaga. Você vai lá, despacha sua mala. No caso, a gente não despachou mala, a gente já foi com uma técnica. Cara, vamos com mala de mão, porque a última vez que a gente viajou com stand-by, nossa mala extraviou. Falando, vamos só com a malinha de mão para não extraviar a mala e é nóis. A gente se embarcar, embarcou, senão a gente tenta o próximo, volta para casa, mas nossa mala está com a gente. Malinha de mão só? Malinha de mão só. Mas malinha de mão mais mochilinha? Malinha de mão mais mochilinha. Mochilinha roupa, malinha de mão roupa? Cara, não tinha muita roupa na minha mochila, não tinha. Tipo, duas bermudas e a minha necessaire. O resto tudo... Eu fiz umas táticas lá. Levei laptop e tal. Então, deu tudo certo. Eu consegui levar bem. E o que a gente fez? A gente levou uma bolsinha vazia para colocar roupa suja. E é uma bolsinha que você pendura naquela alcinha da mala e ela não ocupa espaço, é super pequenininha. Então, na volta, se a gente quiser trazer garrafa de vinho, se a gente quiser trazer um azeitinho trofado, cabelinha na mala, e a gente conseguia o espaço da roupa suja. Então, a gente fica ali, a gente chega lá no portão, no Terminal 3 de Guarulhos. Mano, lotado. Eu nunca vi tanta gente. E era aquele 777, que é um avião gigantesco. Cara, não para de entrar a gente. Não para. E falei, meu, a gente não vai caber aqui nesse avião. É cinco pessoas no meio e três nas pontas, não é? É três, quatro, três. Três, quatro. Ah, achei que era cinco. Três, quatro, três. Três, quatro, três. Três, quatro, três. É bastante. É bastante. É bastante. É porra. Cara, eu sei que a gente conseguiu embarcar e tinha um acento vago. Todo o avião tinha um acento vago e nossa cagada foi exatamente do lado da Lu. Nossa. Então, a gente sentou na fileira de quatro, eu sentei no corredor, eu sento do meu lado e ninguém do lado dela. Ô, louco. Então, foi um aliviozinho. Porra. Só que assim, é um voo ultra cansativo. É um voo de quase doze horas, diretão e tal. Você é desconfortável, é apertado. O entretenimento de borda lá, tão a bosta, ele ficava dando falha. Você está assistindo um filminho ali, ele fica de... A cada minuto, ele dava uma travada. Caralho. Todo minuto, ele travava. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Eu já fui para a Itália de Alitalia. Certo. TV está desligada. É, chato. Você está falando sério? Eu estava com um monte de coisa no meu celular. Baixei um monte de coisa na Netflix, do Prime e tal. Eu tinha conteúdo para assistir, se eu quisesse. Mas é mais confortável aquela telinha ali na sua cara. Claro, claro. Estruturinha. Enfim, aí aquele negócio, aquela... Fomos, chegamos bem lá na Itália. Aí nós chegamos em Milão, dormimos em Milão, pegamos um hotelzinho gostoso. Hotelzinho simples, um três estrelinhas ali, que era meio que... Parecia uma pousadinha, sabe? Onde o dono recebeu a gente, pequenininho. O que eu achei muito bonito em Milão é que a cidade inteira são de prédios baixos, sabe? Você não tem aqueles arranha-céus. É tudo cinco, sete andares, prédiozinho baixo, aquela arquitetura bonitinha. A gente chegou lá, um café da manhã super gostosinho. Hotel simples, muito bom. No dia seguinte, fomos para Florença, pegamos um trenzão até Florença, alugamos um carro, dormimos em Florença e aí começamos a nossa viagem ali pela Toscana. Então, a gente encontrou um hotel muito bom em Montaltino, que era um hotelzinho ali, cara, na Europa, descobri, pelo menos, nas cidades que a gente foi. Os hotéis são muito pequenininhos, os quartos, tipo 17 metros quadrados, 15 metros quadrados, 20 quando é muito bom. A gente achou muito bom nessa cidadezinha medieval, onde era 65 metros quadrados, era grande, era uma sala, uma camona, um banheirão. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, Lu, vamos ficar aqui em Montaltino, a gente pega uma semana aqui e a gente vai de carro para as outras cidades que a gente quiser, transformar isso aqui no nosso hub, a gente fica bem acomodado e a gente assim, não faz muitos planos, a gente pegou lá um tour para fazer e aí fomos para São Geminiano, que é uma cidadezinha medieval linda, fomos fazer um tasting numa vinícola, inclusive, olha que cagada, a gente pegou um tour, esses toursão de turista mesmo, que você vai no busão, vai parando em cidadezinha, que é bom para você ver várias coisas num dia só, e nesse ônibus, que saiu de Florença, tinha uma brasileira que me conhecia do pó de maníacos, beijo para a Nath, a Nath conhece o ecossistema do Série Maníacos, desde o pó de maníacos, então foi muito legal, encontrar uma pessoa lá, uma brasileira que é nerd também, almoçamos junto, a gente tinha um almoço lá numa vinícola, então, cara, o vendedor dessa vinícola, sabe aquele cara, aquele cara carismático, vendedor de carro, bolchiteiro para caramba, mas super agradável de ouvir, ele fala do vinho, e fala comer fermentado, do barril, acostumado com turista, comprei, ele falou assim, esse azeite balsâmico é o melhor azeite balsâmico que você vai comer na sua vida, trouxe um para mim? não, trouxe um para mim, ele é muito caro, aí, como a gente almoça na vinícola, eles dão uma degustaçãozinha do azeite ali no antipasta, então tinha uns queijinhos, tal, não sei o que, uma saladinha, quando eu experimentei esse azeite balsâmico, eu falei, mano, realmente é o melhor azeite balsâmico que eu já comi na minha vida, ele é um doce, mas ele é um doce de ficar reduzindo por muito tempo, não tem zero açúcar, zero açúcar, grosso, um azeite balsâmico escuro, grosso, docinho, incrível, um tare, praticamente um tare, então eu comprei dois desse, um para mim, um de presente do meu pai, eu peguei um azeitão trufado lá, bobozinho, azeitão trufado dessa vinícola, coisa mais deliciosa, e você comprando três, qualquer coisa, você ganha uma garrafa de espumante. Olha, eu tenho certeza que o Alê está vendo isso, e eu estou com a mesma expectativa que no próximo derivado que vai estar eu e o Alê, tem presente da Itália, você não sabe, eu tenho certeza que o Michel não trouxe nada agora, porque o Alê não está aqui, então na semana que vem ganharemos os presentes da Itália. Eu vou ser bem sincero com você, eu comprei um presente para vocês dois, e o seu eu perdi. O quê? Não acredito. Como assim? Eu cheguei em casa, eu falei, caralho, cadê o presente do bubu? Está com você, Lu? Não, não está. Falei, mano, sumiu. Mentira. Juro por Deus, o seu sumiu. O do Alê está aqui na minha mochila, se ele tivesse que dar para ele hoje. Não, dá para mim então. Eu pensei em dar para você. É, vamos substituir, o Alê não veio hoje. É, ele perdeu. Porque você usaria também o dele. Pronto. Valeu, Alê. Obrigadão, Alê. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Cara, e aí a gente começou a fazer um... Teve essa coincidência, de encontrar uma fã do Pod Maníacos. Aí uma outra coincidência. Daqui a pouco eu recebo uma DM lá no meu Instagram. Oi, Michel, tudo bom? Você está por aqui? Uma amiga minha que eu conheço há mais de 10, 15 anos. Ah, como assim estou por aqui? Não, eu estou em Montaltino, Montipultiano. Sei lá, alguma cidadezinha medieval ali perto que eu já queria conhecer. Estou fazendo um curso de italiano. Você tem planos de vir para cá? Eu falei, mano, tenho amanhã. Ah, então vem para cá. A gente dá um tour. Eu sei onde é que é a locação do Gladiador. Caralho, mano, que demais. Cara, ela está morando dentro da cidade medieval. Chegou lá, mostrou para a gente onde eles filmaram o Crepúsculo. Tem uma cena do Crepúsculo lá que aí... Puta, ninguém se importa. Não, ela se importa. A Lua achava legal. Ela achava legal, mas beleza. Fez os stories lá do Crepúsculo. E fomos lá no campo de trigo do Gladiador, onde tem aquela cena que ele passa a mãozinha. Ah, essa daí, cara. Você deu o videozinho do Michel fazendo ali a mãozinha, tudo. Cara, eu fiquei arrepiado, velho. É muito tesão. Eu fiquei arrepiado. Eu adoro, eu adoro essas viagens mais culturais. Porque eu até estava perguntando para o Michel que a gente começa a fazer essas viagens mais padrão, Estados Unidos, Disney e tudo, que é um turismo diferente. É um turismo mais... Feito para turista. É confortável. Quando você vai para a Europa, é uma viagem cultural. É muito diferente. É bem diferente. E essa parada de você ir para lugares mais reclusos, mais interiorzinho... Eu, quando fui para a Inglaterra, eu não gostei de ir para Londres. Mas na hora que a gente saiu de Londres e foi para um castelo, mais para o interior da Inglaterra... Sim. Cara, o tratamento das pessoas, a cultura ali, você respirar aquilo... E esse negócio do trigo, a hora que você mostrou um... Eu falei, nossa, cara. É, o italiano é meio foda-se. É, total. Inclusive, lá em Milão, nós fomos a jantar numa cantina que a gente apelidou é a cantina do seu foda-se. É. É um tiozinho que ele te recebe lá na cantina dele. Tem cardápio? Não tem. A lesão, a lesão é o italiano. Olha essa. A gente chegou no cardápio, não tem cardápio. A gente ficou meio sem paciência. Ele foi na rua, abriu a porta, catou a placa que ele deixa lá na rua e botou lá na sua mesa. Pum! Que tem é isso. Eu fiquei com muita vergonha. Ai, que da hora. Caralho, tiozinho, não sei o quê. Tá bom, vou ver um vinho tinto. Não, dois vinhos tinto. Não, vou dar um tinto e um branco pra vocês. Tá bom. Não, e vocês... Come o crepe. O crepe é gostoso. Tá bom. É, tá bom. A gente ficou comendo e foda-se. É o Italianazzi. Cara, mas assim, a comida era gostosa. Depois ainda pedia uma outra massa lá pra complementar porque o crepe era muito pequenininho. O vinho da casa, cara, vinho da casa é aquela coisa, né? Coisa simples. Mas é gostosinho também. Aí no final, a gente tava ali no final de semana de Páscoa. E Páscoa pro italiano é mais importante que Natal, cara. Ô, louco. Não, é inacreditável o quanto eles são bitolados com Páscoa. Aí no final, fomos lá pagar a conta, bonacera, bonapáscoa. Quando eu falei bonapáscoa e dei a mão, mano, o sorriso do seu foda-se foi contagiante. Ele ficou tão feliz de ver um turista mandando um bonapáscoa pra ele e dando a mão pra ele cumprimentar, sabe? Porra, ganhei o tiozinho lá do seu foda-se. Podia ter feito isso na hora que você entrou no restaurante. Poderia. Não, mas assim, é o jeitão deles. Na hora de pegar o carro, puta zedume do cara da locação de carro também. Ele não tava aceitando o meu cartão de crédito porque ele não tem número, né? Aquele roxinho lá da... Ah, é verdade. Do Nubank. Ah, todos agora eles estão fazendo isso por segurança. Só que assim, só que esse cartão que ele precisava era só pro depósito. É. Então foda-se que não tem o número. Ele só precisava, vai lá ver se tem o... É, passa o bagulho, passou, passou. Aliás, sabe quanto é o depósito pra pegar carro lá? 400 dólares. 500 euros, cara. Porra! Cara, um caos. Aí não aceitou o meu, ué, e não aceitou o Dalu. Eu sei que a gente ficou ali brigando. Aí, por coincidência, nessa hora de pegar o carro, entrou uma brasileira, ela ouviu a nossa conversa, falou, gente, ó, só pra vocês saberem, eu tive o mesmo problema, eu tenho um cartão da XP e eles passaram. Tá? Boa sorte pra vocês, estão indo embora. Aí eu falei, ó, você tá me causando aqui, mas acabou de entrar uma moça brasileira dele. Não, não, não tô sabendo de nada. Enfim, conseguiam passar um cartão da Lu lá, deu certo. Só que o filho da puta deu um downgrade pra gente no carro. A gente tinha fechado num Peugeot 208, cheguei lá, tava, como é que era o Panda? Pandinha, que é o Fiat Panda, ele é o primo e irmão do Uno. É. Só que eu falei, puta mancada, aí eu olhei em volta e realmente não tinha o Peugeot 208. Mas não é um similar, é uma categoria abaixo, mandar um Pandinha pra gente, né? Aí eu fui lá, olhei o Panda, o Panda tava novinho, fiz aquela inspeção, né? É muito importante você fazer a inspeção. Você tem que ver se tá amassado, riscado. Depois vão te cobrar. Depois me cobram. Aí na hora de fazer a inspeção, eu notei a quilometragem dele, tava 900 quilômetros só, falei, puta, isso que tá novo. Zero. Aí eu vi lá, híbrido, falei, puta, isso aqui vai ser econômico pra caralho, velho. Michel, cara. Pô, mas é importante isso. Sim. É importante. E outra dica, na hora que alugar carro, nunca opte pela opção de você pagar e entregar o tanque de qualquer forma. Opte por você entregar com o tanque cheio. É muito mais econômico. Sim, muito melhor, é. Eu já cometi essa burrada, não, não, tudo bem, pô, vamos pagar. Os caras cobram o preço da gasolina muito mais caro, você acaba se fodendo muito. Aí quando eu vi isso, falei, puta, beleza, como eu vou encher o tanque, vou pegar esse... E foi bom. O bichinho anda, pegamos estrada lá, tinha um motorzinho bom. Acho que era o Miozinho, o Carmel, o Miozinho que andava bem. Foi lá 110, lá na 120, nas estradinhas da Itália, nós. E lá em Monte Altina, nós encontramos um... Ah, e qual que era o meu plano? Nessa viagem, eu tinha o plano de pedi-lo em casamento. Você me acompanhou, a gente foi junto comprar aliança. Pois é. Nós temos a história, a lesão do Miozinho, fomos aqui no Shopping Vila Lobos em São Paulo comprar aliança da Lu, que foi uma jornada que assim, quando você vai comprar aliança do seu futuro esposo, é um negócio que você tem que ter... Cuidado, carinho, atenção. Então a gente chegou lá, entrou na loja, pesquisou, e em aproximadamente três minutos e meio eu consegui comprar aliança. Exato. Muito rápido. Queria ver uma aliança assim, essa, obrigado. É, foi resolvido. E era uma aliança linda. É, foi resolvido. Ela te chamou, não é você aqui. O Alê ficou indignado que eu comprei tão rápido a aliança assim. Mas já, pô, ele queria ficar ali e conversar, tomar café. Já quer sair dali pro bar, né? Cara, é essa aqui. Eu sei o que ela gosta, é essa aqui. Então fui com a aliancinha pronta e como a gente tinha rolado assim, ah, um dia a gente foi com a Lu no Shopping aqui em São Paulo ainda, vamos medir aqui o seu dedo, vamos descobrir o tamanho do seu aliança, vai o dia que eu pedi em casamento. Então ela tava meio que esperando eu pedir ela em casamento nessa viagem. Então assim, eu tinha que ao mesmo tempo tentar fazer uma surpresa, improvisar uma surpresa, porque eu não sabia como é que eu pedi ela em casamento, eu tinha uma ideia. Então, no final, o que aconteceu foi o plano C. Eu não fiz o plano A nem o plano B de pedir ela em casamento. O plano A era chegar nesse hotelzinho lindo lá dos 65 metros quadrados, que ele é mais afastadinho, lindo, aquele monte de verde que eu mandei um videozinho pra vocês e tal. E conversar ali com a galera do hotel, eu falo, pô, esse é um lugar muito romântico, deve ter pedido de casamento aqui toda semana, eles devem ter algum esqueminha. Então a hora que a Lu foi no banho, eu fui lá correndo na gerência, gente, eu queria pedir minha namora em casamento aqui, vocês tem algum esquema, sabe, eu queria um fotógrafo, alguém pra tocar uma musiquinha, uma sanfoninha, pensei lá, meu, viajando, né. A pessoa foi super pega de surpresa, deixa eu ver aqui, me passa o seu e-mail, a gente conversa por e-mail pra não dar palo, eu falei, beleza. Cara, eu sei que eles não me ajudaram em nada. Não me ajudaram em nada, não tem nada. A gente jantou nesse hotel, era muito bom, mas a comida não era lá, essas coisas, era uma comida meio engana trouxa, que ela parece foda, mas não é tão foda assim. Não é tão saborosa. E a gente jantou lá, um jantar caro, um tasting menu lá de quatro passos, não sei o quê, a gente não gostou muito, então eu já sabia que a comida não era muito boa, tanto que a gente jantou lá na primeira noite e depois só tomou café. Não almoçou e jantou lá mais nesse hotel. E aí a tia falou que não podia me ajudar, mas ela tinha uma ótima solução, que era uma experiência gastronômica dentro ali da adega deles, onde o chefe ia fazer um jantarzão incrível por 250 euros por cabeça. 500 euros. Eu falei, tia, eu conheço o seu chefe, não é foda, não, eu falei assim, obrigado, vou ver outra opção. Ela ficou, mas o que você vai fazer? Eu me vi. Foda-se, não falei foda-se na cara dela, mas assim, não gostei, achei zoado. Beleza, eu falei, vou esperar, surgiu a oportunidade. Aí teve um dia que nós fomos almoçar num restaurante também lá muito difícil, que também ficava num morrinho assim, com uma vista, e era um restaurantezinho onde eles mesmos plantavam ali os temperos, os legumes dele, uma delícia. A gente comeu lá, esse foi a melhor refeição que a gente teve na Itália. Qual é o nome? Nem lembro o nome. É o que tinha as trufas lá? Não, esse da trufa, onde é que foi esse da trufa? Esse da trufa, peguei bastante trufa. O Alezão, carne e mel seca, né, Michel? Eu mandei uma foto do meu prato lá no meu macarrão com trufa, o Ale, que carne é essa? Falei, caralho, Ale. Só pensa em carne e bacon. Nossa, é inacreditável. Ah, o nome do hotel que a gente ficou, que esse hotel é bom, o hotel é muito bom, a comida não é muito boa, é Casa de Nery, lembra o nome do hotel. O restaurante que a gente gostou, não vou lembrar o nome, só que a gente estava lá e eu falei, cara, aqui é perfeito, vou pedir, e eu meio que já fiz amizade com o Métrio, o Marco, é Marco, eu chamei ele de canto, cara, nós vamos voltar aqui na quinta-feira, que vocês têm um jantarzinho, tem um jantar aqui, que é um jantar também do Teste Menu, cinco passos, vou voltar aqui à noite, quando eu voltar, você filma pra mim, eu pedi no casamento, traz um champanhe, pô, mas pode deixar comigo, vai ser um prazer, resolvido. Então na quinta-feira, isso era uma terça, na quinta-feira a gente volta. Aí na quarta, nós fizemos aquele rolê lá do Gladiador, do Crepúsculo, com a minha amiga e tal, e no dia seguinte seria o dia que eu ia pedir. A graneria. E a quinta, era o penúltimo dia da viagem, a gente voltava no sábado. É. Então estava acabando já a viagem, né? Cara, nesse rolê lá do Gladiador, não sei o que lá, a gente foi jantar no restaurante e esse foi um dos poucos dias onde a Lu e eu não comemos o mesmo prato. É. Ela pediu uma massa e eu pedi uma carne. Eu estava meio enjoado de massa, é muita massa, é tudo mais gostoso, mas às vezes enche o saco. Aí eu pedi uma carne, ela pediu essa massa. Cara, ela teve uma infecção alimentar tão intensa na quinta-feira que ela vomitou. Cara, a gente cogitou para o hospital porque ela começou a ficar quente, sabe? Ela ficou tão desidratada que ela ficou quente, com febre, dolorida, assim, mas muito pesada. Uma infecção alimentar, uma dó, cara. Ela ficou tão mal que a gente passou o dia no hotel, foi um dia de descanso, mas foi o dia que a gente assistiu toda a temporada de treta da Netflix, o Bife, deu para ver tudinho lá esse dia. E o que aconteceu? Não consegui pedir, o plano B cagou, o plano B era o hotel que não rolou, o plano B era o negócio, não rolou. Falei, cara, beleza, dou um jeito. Não estou preocupado ainda, estou de boa. No dia seguinte a gente ia embora, na sexta-feira, aí eu lembrei, cara, e nosso voo saía de Milão, então a gente ia sair de Montaltino, com o carro até Florença, devolver o carro em Florença, pegar o trem, e ir para Milão, para dormir lá, para no dia seguinte ir embora, no sábado, isso era na sexta, né? Falei, cara, tem um lugar lá em Milão que ela sempre fala, que é na Ville. Na Ville é um lugarzinho lá em Milão que é meio que um córrego, cercado de restaurantes e bares, e quando ela trabalhava ali no Qatar Airways, nos Emirates da vida, ela fazia muita escala em Milão, e ela tem esse lugar no coraçãozinho que ela gostava muito na Ville. É nostálgico para ela. É nostálgico. E eu fiz os cálculos, eu falei, cara, a gente vai sair de manhã de Montaltino, vai almoçar em Florença, vai chegar no pôr do sol em Milão. Dá para eu pedir ela em casamento, no pôr do sol em Milão e na Ville. É. Vai dar certo. Então eu cheguei lá, porra, vamos para a Ville? Vamos no barzinho, não sei o que, é o último dia, vamos aproveitar, vamos legal, não sei o que, pegamos um táxi, e foi um panaville, é aí, no pôr do sol. No pôr do sol, eu peguei minha câmera, do meu celular, o vídeo de eu pedindo a Lua em casamento não é público, é um videozinho mais íntimo, é só para os amigos e família, não publiquei isso, mas tem a fotinha lá no Instagram também, quem quiser ver a aliança de Lua na troféia, as pessoas têm muita curiosidade de ver a aliança, não é aquela aliança do diamantão gigantão, é uma aliança da Humilda, mas muito bom gosto, da Humilda que custou um mal de Q5, mas é humildade. Calma-se. E aí eu fiz lá, fiz a minha declaração de amor para ela, pedi ela em casamento no pôr do sol, tem toda a reação dela, então foi muito bonito, foi muito romântico, foi uma delícia, e no dia seguinte voltamos para o Brasil, e agora, Michel Aruca que vos fala, é um homem noivo. Upgrade no sistema, noivo. Agora é um update no status, parece que estou noivo de Lulu Troféli, beijo meu amor. Muito legal. Que vocês sejam muito felizes. Muito obrigado. Que a felicidade reine em suas vidas. Nosso plano de casamento é para o ano que vem, então não sejam muito pressa. É aquele plano que vocês não gostam, só para pais e irmãos, não vai ter amigo no casamento. Não é que não gostam, é meio egoísta, mas tudo bem, a gente respeita. Egoísta, ninguém é milionário. Agora, o melhor, Michel Aruca, é que no paralelo, enquanto você estava lá, viajando, mandando, não sei o que lá, eu e Alexandre Bonfá, estávamos aqui, e aí? Pediu? Não pediu? Pediu? Não pediu? E eu, profissionalmente, estava ali. Tudo bem? Como é que está? Você quase me fudeu. Novidades? Eu? Quase me fudeu. Quer me fuder, me beija, caralho. Pô, mas o Alec falou, e aí? Já pediu a mão em casamento? Mas você instigou. Eu instiguei o quê? A curiosidade de Alexandre Bonfá. Não, eu não instiguei nada. Olha, por pouco eu não tomo uma pescoçada dela, entrega tudo. Eu não instiguei nada. O Alec foi o escorregão ali, que estava, e aí? Vai pedir essa mão em casamento ou não vai? Vai ou não vai? Exatamente. Eu só perguntei, e aí, caralho, mas aí quando você começou a responder, eu mandei um, e aí? Rolou um Sméagol, My Precious. Comecei a falar assim, né? Nossa, que disfarce. Não, se ela olhar ali, ela vai ver Sméagol, My Precious. Ela vai achar que estou falando de Senhor dos Anéis. Vai, vai achar. Ela não vai ler, teu. Todo mundo é trouxa, né? Vai dar um pescolol ali, né? E daí, aí o Alesão estava nessa ansiedade para saber. Aí eu falei para o Michel, falei, e aí, cara, o que está rolando? Está tudo bem? Está com medinho? Ele, não, não, tem hora certa. Eu não sabia do que estava rolando. Não, zero mesmo. Se quiser pedir no avião na volta, é um bom momento, né? Você imagina, coitado, ela é tripulante, pedir em casamento no avião, cara, não tem nada pior para ela. Pior pedido de noivado, né? Não tem nada pior. Ah, aproveitando que estamos dentro do avião. Você quer casar comigo? Ela joga na tua cara, né? Da puta. Para com essa porra aí, meu irmão. Então é isso, esse foi o meu Arovengers da Itália. Delícia, muito bom. Muito feliz. Lulu é a mulher mais incrível que eu conheço. A gente tem o mesmo senso de humor, a gente é muito parecido, a gente se completa muito bem, é parceríssima. Não, da hora, cara. Estou bem feliz. É tão bobeio. Ah, Lulu, quando eu escutei o primeiro áudio de WhatsApp que o Michel colocou em áudio para eu escutar, eu falei, é ela, Michel. Foi mesmo. É ela, Michel Aroque. I feel it. Agora é o seguinte, temos algumas notícias bombantes nesse exato momento que nós estamos gravando. Está se desenvolvendo algumas coisas. E tem uma questão aqui envolvendo o Jonathan Majors, o Kang da Marvel, apareceu aí no Loki, apareceu no Homem-Formiga. Porra, personagem que a Marvel estava postando um monte de ficha. Não era uma ficha, eram várias. A próxima fase da Marvel está muito sobre o Kang. Porra. É para ser o próximo grande antagonista do universo da Marvel. Era para ser. Só que algumas semanas o ator Jonathan Majors foi preso por supostamente ter agredido sua namorada. E isso começou ali um embrólio muito louco onde ele começou a divulgar... Cara, foi até ruim, sabe? O advogado dele, não sei se você viu isso, soltou uns prints de conversa de WhatsApp onde a namorada dele pegava a culpa para ela, sabe? Ah, culpa minha que você me enforcou. O negócio meio escroto lá. Pegou... Não devia ter feito isso, sabe? Obviamente ela talvez foi... Obviamente, talvez foi instruída a meio que pegar a culpa para aliviar para ele. Pegou mal. Pegou mal. Isso já tem três semanas. Mas, nesse exato momento, a gente acaba de receber a informação aqui de que a agência de talentos que cuida da carreira de Jonathan Majors, os atores de Hollywood, eles têm ali representações comerciais. Tem escritórios que fazem as negociações. Você não consegue trabalhar em Hollywood sem esse escritório. Não é que nem... Ah, eu tomo conta da minha carreira, liga para mim e vamos orçar. Não é assim que funciona. Você tem todo o escritório que ele tem um aparato por trás de jurídico, de contadores e tal. É uma baita estrutura. Eles recebem porcentagem para cada negócio que eles fecham e eles dão toda essa assessoria. E, além dessa representação comercial, ele também tinha um time ali de relações públicas, de comunicação, que é aquele negócio de disparar release, Jonathan Majors esteve aqui, vai fazer tal filme, não sei o quê. Ele perdeu isso. As agências falaram não querer mais você como cliente. Não, é daqui a ladeira abaixo agora, né, Michel? E eu sinto que esse é a primeira pista de que ele vai ser demitido pela Marvel. É, lógico, cara. Não tem a menor condição. Sabe? Quando começa esse burburinho em Hollywood onde a agência não quer ele mais como cliente, isso é de forma pública revelado, é só o começo. Só que é um problema. Por quê? Já tem coisa filmada com ele, já tem contrato fechado, já tem coisa no Lock 2 com ele, vai adiar, vai regravar, como é que faz? Então tem essa parte técnica e tem também a parte que as pessoas reclamam bastante que é dois pesos, duas medidas. Porra, vamos cancelar Jonathan Majors e acabar com a carreira do cara. Obviamente, assim, não estou passando pano, escrotíssimo, se ele realmente agrediu a namorada dele, fila da puta, tem que se foder, tem que ser demitido, tem que acabar com a carreira dele. Tem que ser preso, né? Tem que se foda. Não estou nem aí. Mas o que a galera fala, porra, é uma pena que esse mesmo mesmo peso, essa atitude, não acontece com outros atores. Por exemplo, nós temos artistas, nós temos aí, por exemplo, S.R. Miller. S.R. Miller e Flash causou. S.R. Miller, cara, fez o diabo, assim, coisas gravíssimas também e aí vai ser o protagonista do próximo grande filme da DC, do filme, o filme mais aguardado da DC em não sei quantos anos é o Flash. É. É o Flash de S.R. Miller. Sim. Por que que não acontece a mesma coisa? Tem inúmeros outros atores também que já passaram por polêmicas gravíssimas e não tiveram o mesmo tratamento de a carreira aí pro saco como o Jonathan Major está tendo. Então, sim, vamos aplicar realmente a justiça, se o cara merece ser cancelado, vamos cancelar, mas que seja pra todos, sabe? Não dá pra ficar dois pesos, duas medidas, tem que ser um negócio mais justo, mais honesto. O Johnny Depp se fudeu também, né, cara? Mais ou menos. Não, ele perdeu todos os trabalhos que estavam rolando dele agora, né, que ele foi inocentado aí das acusações que ele tinha Mas Amber Heard se fudeu, é que assim, ela se fudeu o que ela causou também, né? Mas é isso, Amber Heard, Jonathan, Johnny Depp são duas pessoas muito problemáticas. Muito problemáticas. Dois imbecis, assim. Esse daí, eu acho que o Ezra Miller também, porra, não tem nem o que falar, ele é completamente doido, né? Só que eu acho que o Ezra Miller ele já teve tanto altos e baixos que ele já foi cancelado, descancelo, tipo, já tá aquela coisa assim, vamos dar mais uma chance, vamos não sei o que lá, tal, 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 tal. Então, talvez o Flash seja um momento, assim, de virada da carreira dele. Vai ser, quer dizer... O problema desse cara, que é uma pena, é uma pena, porque tudo que eu vi dele é muito bom. Jonathan, qualquer coisa. Cara, a atuação dele é muito boa, ele é um excelente ator. É um ótimo ator. Excelente ator, cara. O que é grave é bater numa mulher, entendeu? Porque mesmo que ela, numa conversa de WhatsApp com ele, porque casal, cara, é muito complicado. E às vezes ela tá num relacionamento que mesmo sendo agredida, ela pode chegar numa coisa assim, puta, o que vai ser da minha vida agora? Eu vou perder ele, eu vou ficar assim, não sei qual que é a condição dela. E ela pode, numa conversa de WhatsApp, ter falado, ah, eu sei que eu provoquei a sua fúria. Mas assim, é isso. Por mais problemático que seja uma relação, você nunca pode ir pra partir pra porrada com uma mulher, né, cara? É uma coisa que não cabe dentro do bolso. Então, puta, não tenho o que falar. Vamos ver, vamos ver se até o momento que esse podcast vai ao ar. Ele tá preso, não tá? Não, já foi solto. Ah, ele foi solto? Já foi solto já. É. Vamos ver, mas ao que tudo indica, ele realmente vai ser dispensado pela Marvel Disney. É. Vamos ver. Não julgo. Vamos aguardar os desdobramentos da saga de Antônio Muitos. Cara, que azar da Marvel, hein, que fase, né? Que fase, cara. Que fase, vem com... Disney no geral, velho, nossa, tá uma urucubaca lazarenta, cara. Take notice. Nossa, tá foda, cara. Bom, outra notícia que está bombando, super quentíssima, eu vou pegar aqui a... Tem vários sites, mas eu vou pegar um dos melhores colunistas do Brasil, meu amigo Luciano Guaraldo, do Notícias na TV. Roteiristas aprovam greve em votação recorde. Hollywood vai parar outra vez? A greve dos roteiristas de Hollywood está chegando. Ainda em recuperação da paralisação forçada pela pandemia, Hollywood deve parar novamente. O WGA, Sindicato de Roteiristas Norte-Americanos, revelou que 97,85% dos seus integrantes votaram a favor de uma greve. Se um novo acordo não for fechado com a MPTP, Aliança dos Produtores de Filmes de Televisão, até o dia 1º de maio, os roteiristas vão cruzar os braços e não vai ter mais série e filme sendo escrito por ninguém por tempo indeterminado. E o que os roteiristas querem? Os roteiristas querem... Eles têm várias coisas lá que envolvem o pagamento mínimo, o salário mínimo, mas tem um ponto que é o mais complexo que é referente aos royalties, os resíduos, que é aquele dinheiro que vem depois que a obra ficou pronta. Então você foi lá, participou do roteiro de um filme, de uma série, aquilo é vendido, aquilo é televisionado, aquilo é reprisado e toda vez que é reprisado... E por anos, quando essa obra vai sendo reprisada, vai sendo repassada, vai pingando em serviço de streaming, o estúdio vai recolhendo dinheiro. E as pessoas que participaram têm direito a royalties. Os atores, trilhas... Só que os royalties dos roteiristas são muito inferiores aos dos produtores, por exemplo. Tá. Então eles não estão satisfeitos, acham injustos e querem melhores valores para esses royalties. O que eu concordo. Como é que você vai fazer uma série sem quem escreva a série? É. Sabe? É um trabalho muito importante. Só que isso é uma questão que nós revelamos no Falando de Nada há algumas semanas. Quando a Aline e eu estivemos em Los Angeles para o Oscar, nós conversamos com um produtor que trabalhou no Argentina em 1985, já tinha ganhado o Oscar. É um cara que está muito infiltrado ali em Hollywood. E ele nos revelou que dessa vez, né? Porque teve a famosa greve dos roteiristas de 2007... Sim, eu estava lá nos Estados Unidos. Que causou um prejuízo de meio bilhão de dólares para a indústria. É. Ali, muita série foi cancelada, muita coisa aconteceu. Só que o que ele nos revelou é que essa greve de agora não vai ser tão intensa na produção de conteúdo, não vai afetar tanto, porque, ao contrário de 2007, hoje as produções são globais. A Netflix, HBO Max, Paramount, todo mundo tem série na Coreia, no Japão, na Europa, no Brasil, na Argentina. Não tem tanta dependência, assim, de roteiristas americanos. Porque essa que é a questão, são roteiristas de Hollywood. roteiristas americanos. A Netflix pode muito bem continuar tocando a segunda temporada de Squid Game tranquilamente na Coreia. Sim. Não afeta em nada. Se eles quiserem fazer uma casa de papel na Espanha, está valendo. Elite, não afeta em nada. Elite. É. Sabe? Então, o poder de barganho dos roteiristas está muito diminuído dessa vez. Muito diminuído. Sem falar que tem muito reality show que não precisa de roteiro. É. Então, e o que todos os serviços de streaming têm apostado nos últimos anos? O que você viu pipocando? É. Reality show torto é direito. Sim. Então, o sistema já se preparou para essa greve. Os grandes serviços de streaming, os grandes estúdios já estão preparados e vai ser uma negociação dura porque realmente o poder de barganha dos roteiristas está muito defasado. E eu vi um papo também que tem uma gaveta de roteiros que andaram fazendo por causa desse papo aí de... Pode ser também. É. Desse papo de greve e tudo. Andaram acelerando aí alguns roteiros para dar uma gavetinha ali e se virar. Agora, é isso, né, cara? A globalização, os caras começam a fazer greve lá e aí eles criam um problema para eles mesmos porque eles descobrem que terceirizar roteiristas de outros países é mais barato que os caras de Hollywood. Bota no chat GPT aí. Faz o roteiro aí da próxima temporada aí, Dubo. Qualquer série americana aí. Fudeu. Pois é. É um problema. É um problema. Vamos ver. Eu estou curioso porque assim, se a greve acontecer ela começa no dia 1º de maio. É. Por enquanto, está rolando aquela fase de negociação. Eu estou muito curioso para saber o... E sendo bem sincero, eu estou zero apreensivo com isso. Ai, meu Deus, vai paralisar séries, mano. Que bom. Dá uma pausa. Cheio de série atrasada para ver. Puta. É óbvio que eu fico com dó dos trabalhadores, mas como consumidor... É. Tem torra. Eu estou zero apreensivo, aflito, que a minha série favorita vai ficar atrasada um ano. Foda-se. Tem um monte de coisa atrasada. Ixi, estou nem aí. Que bom que vai dar tempo de assistir as outras coisas, né? É isso mesmo. Foda-se. Mas conta aqui nos comentários, você que está assistindo o Deliverio do Cast, você está aflito com a greve dos roteiristas. Você já espera também entrar no nosso pique de que, cara, sério que não falta. É isso. Tem um monte de gente começando a ver Succession agora. Nossa senhora. Que delícia, né? Aliás, a gente pode até falar sobre isso. Tem uma parada interessante. A janela do spoiler. É. A janela do spoiler é uma conversa que acontece desde que o mundo é mundo, desde que os série maníacos existem. Isso. E, há alguns dias, eu soltei um tweet onde uma semana depois que o episódio 3 de Succession foi ao ar, eu soltei o seguinte tweet. Curiosidade. Brian Cox, o Logan Roy de Succession, vai receber por todos os episódios da quarta e última temporada, vai receber seu salário. É. Só isso. Só falei isso. Sim. Obviamente, isso dá uma pista. Se ele vai receber por todos, significa que ele saiu antes. Então, já deixa ali aquela pistinha, puta, Logan Roy morre. Sim. Só que isso foi uma semana depois. É zoado você dar o spoiler de uma série uma semana depois que ela foi ao ar? Qual que é o tempo mínimo? Porque, assim, é óbvio que dar spoiler de graça é zoado. Mas, por outro lado, quem não viu que é que toda a conversa sobre a série pare porque você não está em dia com a série? É. A única forma de não tomar spoiler é ver a porra da série. É verdade, cara. Acho que a janela do spoiler, que é o que a gente sempre falou aqui, está cada vez menor. Porque a afliceta da galera... Porra, cara. Eu acho que, assim, o Alesão, na semana passada, a gente falou de um spoiler que ele tomou porque às duas da manhã do dia que passou o Succession, uma pessoa escreveu com todas as palavras o que aconteceu no episódio. Tipo, porra, aconteceu tal coisa. Aí ele tomou um spoiler de graça ali, desnecessário. E isso é sacanagem. Outra coisa é, depois de uma semana, você está falando sobre uma notícia que não entrega de fato o que aconteceu. Está ali. Se quiser ir atrás. Mas se você está tão preocupado com o que ele escreveu de um tweet, quer dizer que você está querendo saber sobre a série. Se você está querendo saber sobre a série, aí, meu querido... Eu tenho uma proposta para fazer aqui para a comunidade derivar do cast. Vai. Vamos adotar aqui entre nós a janela do spoiler é uma semana. Depois de uma semana, é jogo rico, fala qualquer coisa. É, uma semana. Vamos adotar isso? Tudo bem. Eu acho que no dia seguinte, duas horas depois, você é zoado. É zoado. Não tem porquê. Eu lembro quando em Game of Thrones, lá, os caras botando o print do dragão que morreu lá da Daenerys. O episódio que o dragão morre, lá, foi um episódio vazado. A galera já botando o print. Isso é escrotíssimo. Cara, uma semana é muito tempo. Para mim, quatro dias já deu tempo. É. Se você tiver fodido, trabalho, não sei o que lá, puta, não dá. Quatro dias é o tempo que você tem para escapar de spoiler. Uma semana não tem como. E sabe outra coisa que é mais chata do que o chorão de spoiler? É. O cara que não levou spoiler é uma briga por quem vai levar spoiler. Ah, sim. O que as pessoas... Eu já notei isso. As pessoas que mais reclamam de spoiler são pessoas que não levaram spoiler. É a polícia do spoiler. Isso é spoiler. Eu já vi, mas tem gente que não viu. Fica na miúda, jovem. É. Morra, se você não deixa o saco. A polícia do spoiler é mais chato que o chorão do spoiler. É verdade. É, esse é o desabafo do Série Munico que lida com isso há mais de 20 anos. É, isso aí. Está dado o recado. Não se esqueça de dar like no Derivadão Pocket dessa semana. Se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa desse podcast delicioso. Semana que vem Alexandre Bonfai está de volta. E se tem de Bonfai, tem história boa. Cara, vai ter assim recheado porque ele mandou um vídeo para a gente aqui que a gente falou Alesinho, Alesinho. Está estranha essa situação aí. É, vai ser engraçado. Tenho certeza que vai ser engraçado. Ah, Rabidão, falando de nada dessa semana, quem está lá? Falando de nada dessa semana, a gente inclusive com esse problema de roteirista criou uma atmosfera para um possível produto para a HBO. HBO, né? Que a gente falou. Foi, foi. HBO, Prime Video, não sei agora. Mas assim, fantástico, Lucas Silva e Silva, Luciana Amaral esteve no Falando de Nada. Pedro do Castelo, Ratimbum. Cara, fantástica a conversa. Foi mais de meia hora ali com ele e foi gostoso, hein? Foi uma delícia e a gente termina o nosso papo com ele com uma ideia de uma série para ele. É fantástico, cara. A Aline e eu vamos vender essa série para a HBO essa semana. É fantástico, a Alisão vai adorar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.